Fala galera, eu sou Neymara Carvalho, capixaba, estou aqui em Saquarema, no retorno do Circuito Brasileiro em Saquarema com muito orgulho. Tenho história aqui na minha carreira amadora e estou muito feliz que o campeonato tenha voltado para cá. Estou no Mundial, em sétimo lugar no Mundial, dia 29 a gente viaja para as últimas etapas Maldivas e Portugal. E é isso, essa é a única etapa do Circuito Brasileiro que eu vou participar esse ano e estou prestigiando com muito orgulho, quero ganhar. Uma rainha nunca perde a majestade, em qual parte, qual foi a menor onda que você já pegou, em que praia do mundo? Eu gosto muito de backdoor, quando a gente tinha campeonato lá em Pipeline, eu gosto muito de direita, então a onda de backdoor para mim, claro que dá um medo, mas é uma onda que me instiga muito e me dá muito prazer. Ah, tem várias ondas, eu acho que um bom bodyboard tem que saber surfar em todas as condições, mas essa é a que eu gosto mais. Claro que eu gosto de surfar aqui em Saquarema, pequeno, grande, mas a gente tem que gostar de pegar onda, acho que é isso. Te vejo aqui, agradeço, parabenizo pela carreira toda e boa sorte nesse circuito ainda. Valeu! Valeu!